Música Galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é a Vicky Gamer E então galerinha, hoje o vídeo é sobre eu falando sobre o futuro do canal Como vai ser? Talvez semana que vem eu lance um vídeo, tá bem? Então... Ó, eu não vou postar muitos vídeos Ó, vou fazer o seguinte Vou postar um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Pode ser? Gente, se eu ficar, na maioria, sem postar vídeo É que eu vou estar viajando pra casa do meu povo Que eu vou visitar, né, gente? Então, Feliz Natal, se inscreve no canal, dê seu like Todos um Feliz Natal, inscreve no canal, dê seu like Tenha muitas festas, viajem também Tenha muita celebridade Então, tchau Beijo pra todos Até a próxima